Você é o Clark, dá pra ver que você não é muito inteligente Você pode até ser o Clark, só que aqui sua gima não é quente Tá entendendo mano, você não é cineasta E nessa levada que eu sigo não sou pereirasta E vou seguir assim meu mano, olha só Vou te explicar, vou te matar agora que sem dó Você é o Clark, porque eu sou sujeito homem Você é o Clark dos aqui com o Fátima que gosta de agarrar outros homens Aí, tá entendendo? É boneco de agarrar Aí, você tá ligado? Eu sigo agora pra explicar Por que meu mano, eu sigo assim Na moral, eu vou te explicar te aleijando agora de finim Por que? Eu vou rimando seu talento perdido e vou procurando medo Eu vou rimando agora, chega e te dou o supremo Nessa levada meu mano, você sabe, faço enquanto com a Fátima E mesmo assim se você estiver jogando eu desligo sua máquina Oooo Yo yo Oooo Yooo É de 45 segundos Oh Yo 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 Aí ó, me admiro você, tá ligado, mando pro CD Porque você tá ligado que eu já chego pesado, mandando pro que você vai perder Porque você tá ligado que eu chego pesando a banda rima, você é escroto Você é escroto, aí ó, você é escroto, mandando a rima que você já mandou, mas é garoto Porra menor, tem originalidade, você tá ligado, mostra que eu vou pra cidade Pode crer, você tá ligado, mano, eu vou puxar um pro CD Você falou de Clark, eu fico tranquilão, eu não vou quente, na batalha eu fico tranquilão Eu fico nervoso igual tu, você tá ligado, você sabe bater a zona sul Você é dog menor, eu chego pesado, uma embaça, destruo sua carcaça Você é fraco pra caralho, mandando a rima, tá ligado, mandando a banda de disciplina Porra, pode crer, você tá ligado, meu parceiro, chego pesado, mandando pro CD Você é fraco, pode crer, não mandando pro CD Eu, 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 ele trepida na casal Mais 40 segundos, eu vou reciclar 45 segundos Qual foi teu gay? Se sabe, você sabe, mano, eu fico aqui com cochei Você tá ligado, você é fraco, você é cabaço Você manda a rima, mano, eu chego que não embaixo Você é fraco, você não tem que manter a sua dicção E não fiz, se sabe, mano, eu fico aqui tranquilão Aí, você tá ligado, puxo pro CD, mandando a minha rima repetida Mas no final você vai perder, porque você é fraco pra cacete Freestyle, você sabe, menor, aqui tipo eu ando de skate Eu sou esquentista, pode crer, mando na rima Você tá ligado, mano, numa TV de disciplina Você ficou irado, você é cabaço, eu mando na rima Você tá ligado, que eu chego pesado, amendo minha autoestima E quando eu rima, eu vou ganhar de tudo Freestyle, você sabe, mano, eu rimo até a zona azul Você não tá boa, não tem clima, eu rei de você Você tá ligado, mano, eu puxo aqui pro CD Isso aqui é meu direito de ataque E quando você rima, você usa a rima de arte-ataque Segundo round, direito de resposta, nesse Doug 45 segundos Bata ele, Doug Tá tranquilo, já que se é morto, Doug chega agora e te enterra Olha só, meu mano, eu falo pra você Seu verso é uma merda, não ferra Porque, olha só, meu mano, eu represento a nova era Não faço rima de arte-ataque no tanque Eu procuro, é a arte da guerra Tá entendendo? Você já leu? Fácil de freestyle E meu mano, chega agora, tá ligado nesse versão do que eu chego pesando Meu parceiro, só de mano, esse balinho Porque, ô meu mano, eu sigo lá e sim, você é uma bicha Você é o Clark, dirigo essa máquina e rodo sua ficha Tá entendendo, meu mano? Eu sigo assim, esse flow Que bagulho, é muito doido, sabe? Agora eu faço show Já que é o Clark Olha só, meu mano, eu chego e faço show Não sabe quem sou eu, Clark? Tranquilo Procura saber quem sou eu Tá entendendo? Não sei se tu pegou essa visão Como que o baguio agora já chega pesado, rimar tranquilão Porque, olha só, meu mano Verso é sem treta Você pode botar três julgais Que eu te ganho só de rolheta Tem que gofatizar Daqui é o som meio da cebola Certo? É... Quarta batalha da noite? Quarta batalha da noite Mano Clark Mano Doug Barulho que preferiu a R.M.Pristal Meu mano Doug Barulho que preferiu a R.M.Pristal Do MC Clark Pra confirmar MC Clark MC Doug Pra próxima fase